Fogo, destruição. De maio a outubro, chove menos no Brasil. E os incêndios em campos e florestas por onde passam as linhas de transmissão de energia elétrica causam um terço das interrupções no fornecimento de energia no país. Quando pega fogo perto das torres de energia, as linhas deixam de funcionar. Cidades e até mesmo regiões inteiras podem ficar sem luz. Tome cuidado para não ser você o causador de um incêndio de grandes proporções. Se você possui uma propriedade, corte regularmente o mato. Não queime o campo para eliminação de lixo ou limpeza para plantação. Não jogue pontas de cigarro ou fósforos à beira de estradas ou perto de campos e florestas. Não acenda velas ou fogueiras perto da vegetação. Não solte balões. E se vir algum foco de incêndio na vegetação, avise imediatamente os bombeiros no telefone 193. Fique ligado. Não seja o causador de um incêndio. Aneu.